E para a sorte de Frost, justamente na base da colina, havia uma pequena estufa, usada para cultivar preciosas flores tropicais de Natal. Deve ser bem quentinho e aconchegante lá dentro para essas flores de Natal ficarem tão lindas. Vamos entrar. Ah, mas... mas assim você vai derreter. Só um pouco. Só vou ficar lá dentro por um minuto. Estou precisando perder peso. Se eu ficar aqui muito tempo, essa estufa vai virar uma piscina. Agora eu te peguei. E assim que você estiver todo derretido, a cartola será minha. O Papai Noel chegou. Mas será que é tarde demais? Ocus Pocus explicou a situação ao Papai Noel, que como você sabe, fala coelhas fluentemente. E, como eles não acharam Frost e Karen na colina, Noel seguiu o padrão de neve de Frost até a estufa. Mas quando eles entraram, depararam-se com uma cena terrível. Frost e o snowman. Was a happy, jolly soul With a corn cup pipe and a button nose And two eyes made out of coal